O meu nome é Ulírio Zarda. Eu nasci em 1932, em Veranópolis, antiga Alfredo Chaves. Naquele lugar onde eu nasci, se chama Linha Barrão do Rio Branco. A minha infância sempre foi pensando em trabalhar, que eu sou o décimo da família, tinha exemplos dos mais velhos, e assim foi passando o tempo. Após oito anos, a minha família se transferiu para Nova Prata, Linha Maragata. Em fevereiro de 1948, eu fui convidado para trabalhar com fotografias. Esse foi o irmão mais velho que me convidou na cidade de Veranópolis. Iniciei o meu trabalho na firma Benjamin Perin, que era fotógrafo. Ele tinha armarinho, loja de alfiataria que vendia onde eu trabalhava, meu irmão. E ali continuei um ano. O primeiro ano foi assim, sem salário, porque não recebia salário, porque eu estava aprendendo uma profissão. Cumpri esse ano de trabalho, inclusive esse ano eu não pude nem estudar, porque tinha que trabalhar de dia e de noite, quando o meu patrão seguiu para outra finalidade e eu que cuidava. Em 1949 eu vim para ele, sim. Aí eu comecei a trabalhar na foto-arte, que era do Elfito Zeto. Passei para a firma Tomazoni Grandó. Até em 1952 eu conheci a Maria. Nós casamos em 1954. Em 1955 resolvi trabalhar de empregado e abri uma loja, que foi uma casa de fotografia na rua Itália, na Baixada, no número 375. Lá trabalhamos cinco, seis anos naquele local. Vendo que a dificuldade é afastada do centro, eu vim em 1961 para a rua Itália, onde está o prédio vermelho da firma Zanato. Mais seis anos continuamos ali nesse local. Graças a Deus sempre tivemos trabalho, tive, sim, muita preferência, trabalhando. E assim que conseguimos vencer. Consegui, após essa data, comprar na rua Itália, onde temos a matriz, rua Itália 145, que até hoje nós continuamos a correr uma fotografia. E assim especialmente foram se passando os anos. Como estava falando há pouco, nós casamos em 1954. Nesse casamento nós temos quatro filhos, Marilice, Carlos Alberto, Certo Luiz e Viviane. Temos 11, 10, 11 netos. Hoje a nossa firma, Zardo Collis, fotografia limitada, agora vou começar a contar por essas mudanças, mudanças que entrou a digital, se tornou um pouco mais complicado. Mas eu já vinha sabendo disso, porque nas reuniões que fazia a FUJ, quando tinha um centro de convenções, quando tinha paralelo com a Foto Brasil, ali eles davam a explicação que a mudança ia acontecer. Todo esse equipamento que nós tínhamos na mão, que nós adquirimos, com sacrifício, ter que vender alguma coisa de imóveis para comprar essas máquinas, as dificuldades que nós tivemos com a inflação. Apesar que a inflação, para quem soube trabalhar, cedeu bem, porque tinha que trabalhar para poder vencer. E assim foi o que aconteceu. Tudo isso passou na vida da gente. Isso é bom, porque o trabalho faz bem. E quem gosta, quem gosta, vai ter sucesso com certeza, porque temos que olhar o horizonte. Tem, tem serviço para todos. Eu me sinto feliz, porque eu tenho 65 anos de profissão na fotografia. Sempre gostei. E continuo gostando, porque a fotografia... Então gostava de dizer, hoje eu tenho a família, boa parte da família que trabalha comigo, tem uma equipe de funcionários que eu devo a eles. todos, quem entra se sente bem, só que nós temos que seguir. Mudar o sistema, porque hoje nós temos um sistema digital, graças a Deus nós estamos sentindo efeito. com o novo equipamento que nós temos na mão hoje. Com certeza nós vamos continuar a fotografia e vamos, assim, se dedicar ao ramo da fotografia, que teve uma transformação, tanto na parte de amador, como em outro sentido. Muita coisa teve sucesso e outras cortaram, como se diz. Mas, assim, nós vamos continuar. Como eu estava falando, nós temos, assim, pela frente, se dedicar às reportagens, eventos, formaturas, casamentos, aniversário, enfim, tudo que faz parte da fotografia. Nós estamos aqui na Rua Itália, 145, na Avenida Maurício Cardoso, que agora, possivelmente, vamos centralizar na Rua Itália, para ter, assim, mais, se dedicar mais, porque nós temos que cuidar mais, para poder continuar. Como eu tinha, assim, um contrato verbal, pessoal, com essa firma, de trabalhar um ano para aprender a fotografia, com 15, com 15 para 16 anos, eu vim para cá porque a minha família, meus irmãos, vieram antes, quando eu era pequeno. Eu sou o décimo da família, nós somos 12, 12 filhos, eu sou o décimo. Então, como a família, uns só tinham casado mais velhos e outros vieram para Erechim, por isso que eu vim para cá. Como aqui, enquanto estava com a família, me estabeleci, quer dizer, estabeleci com o meu emprego, depois me estabeleci, e foi assim que eu, até hoje, são 65 anos que me encontro aqui nesse lugar, e o que eu fiz, o que eu tive com muito prazer, foi nessa terra que eu consegui. Uma coisa sempre eu tive na minha pessoa, trabalhar com honestidade. Se eu tenho feito alguma coisa, foi com o trabalho. Com o trabalho, com a clientela que nós formamos, que continua até hoje. Assim, que eu vejo quando sai, quando sai da porta, a gente tem conhecimento, não conhecido, a tradição que a gente tem, isso que é muito importante. E como eu estava dizendo aqui, aqui nós formamos amigos, nós formamos, assim, clientes, nós aqui nos encontramos sempre como se fosse na própria casa, e tem muita, muita coisa, assim, para falar, que às vezes a gente até esquece, mas, isso aqui é bom, isso é bom que eu vi uma, eu vi ele assim, de uma maneira, que está gravada no meu, na minha cabeça, assim, tudo que acontecia, como é que era a cidade. Hoje, esse progresso, viu, essa nova geração que vem ali, a tecnologia que temos na mão, os próprios equipamentos, quando nós começamos a trabalhar, mas já eu fui adquirindo o que era de bom, as melhores câmaras que nos tinham na mão, não conseguiam, e nós conseguimos vencer. Tudo isso passou, mas agora nós pretendemos entrar, entrar assim, na parte, na parte dele. Novo equipamento digital, tanto impressora, como encadernador, com tudo que fizer parte da fotografia. Eu sinto-me feliz, porque cada pessoa que abraça uma profissão tem que gostar, seja qual for, seja professores, seja intelectuais, seja empresariados, empresários, contadores, religiões, todo quem faz com amor, vence na vida, graças a Deus. E assim eu espero que eu tenha cumprido o meu dever, minha obrigação, e vou continuar até que tiver alcance, até que tiver boas ideias. Eu sempre peço assim, ser amparado, eu sempre tive bons amigos, na família tenho uma esposa que sempre me acompanhou, agora o ano que vem, eu vou completar 60 anos de casamento, 60 anos de casado, então assim é alegria de viver. Espero assim que Deus acompanhe. Eu digo sincero, eu sempre tenho os olhos olhando pra frente. Ser honesto, amar a todos, ser possível perdoar, tem muitas coisas que a gente pode ter errado em uma coisa, mas sem intenção. esse é o meu pensamento, que eu sempre guardei, o exemplo que meus pais me deram, eu sempre trago no meu pensamento, no meu ser, e ser assim eu continuei o resto da minha vida. Olha, eu agradeço em primeiro lugar a Deus, por ter essa vida aos meus pais, a minha esposa, meus filhos, meus amigos, a todos que me cercaram, que estou cercado, e a todos que eu conheci, longe, perto, a gente sente esse prazer, porque quando a gente encontra uma pessoa que a gente conhece, que a gente estima, quando a gente sai da cabeça livre, isso é importante. Como eu disse assim, amar a Deus como a si mesmo, isso que é importante. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto